Quero deixar uns pedidos E o meu primeiro pedido Agora vou declarando Quero uma cavalaria Meu enterro acompanhando O povo batendo palmas E uma zanfona chorando Na hora de me velar Quero quatro candeeiros Devidamente piojado Meus amigos e companheiros E quero ser enterrado Bem ali no meu potreiro Em roda do meu jazigo Deixem crescer o capim Um ou dois cavalo amigo Bastando em roda de mim Não me ponho na parede Porque é contra o meu querer Me ponho na terra virgem Que me ajudou a crescer Não é preciso haver choro Que todos pensem assim Quero dois índios trovando No dia que eu tiver fim E o que eu cantei por vocês Quero que cantem por mim Amigos este convite É pra o fim da minha vida Quero cantiga vontade Que corra floxa a bebida Bebam, cantem Mas não brigue E respeite o meu defunto Para evitar que eu me alerte E saia pelhando junto E o meu último pedido Atendam com devoção A bandeira do Rio Grande Enrolem no meu caixão É um letreiro na cruz Que vai cravada no chão Aqui descansa um gaúcho Que honrou a tradição Vamos encerrar a porteira, amigo